O Cachoeira Guaxinduva, vamos meditar e limpar o corpo com licenção. O Cachoeira Guaxinduva O Cachoeira Guaxinduva O Cachoeira Guaxinduva O Cachoeira Guaxinduva Amém. 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 Com licença. E com muito amor. E amamos a churros. E amamos ao doce ao doce ao. Tanto que te sinto combatido a todo o povo da família. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença e amor ao chagrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eximilcho, filho de pai Orixá Xangô. Um grande abraço. Beijo.